O número de óbitos por chikungunha em Sete Lagoas subiu para oito, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde em atualização na última segunda-feira. Além disso, há um óbito em análise e um caso suspeito de dengue na cidade. Os casos confirmados de chikungunha chegam a 6.395, sendo que 601 notificações foram consideradas falsos positivos. A maioria dos afetados pela doença são mulheres, 56,9%. Entre os óbitos registrados, quatro foram de homens com idades entre 65 e 97 anos e quatro de mulheres entre 58 e 95 anos. No que diz respeito à dengue, Sete Lagoas registrou 4.440 casos, com 505 sendo falsos positivos, de acordo com o Ministério da Saúde. Há também um caso provável de óbito pela doença em investigação.